esse vídeo. E faça uma coisa agora, agora, agora. Pega caderno e caneta e compartilha essa live com o maior número de pessoas. Por quê? Porque as informações que eu vou te dar hoje, todas as estratégias que eu utilizo e o que eu faço acontecer, pode não salvar só a sua vida, mas a vida de pessoas que você ama. Então, compartilha essa live, tá? E vamos nós, vamos nós, porque o assunto está bem recheado de coisas, superinteressante. Compartilhar aqui uma tela com vocês. Estão vendo aí? Pronto. Está aparecendo aí? Estou para todo mundo? Então, dá um joinha aí no YouTube. Eu estou vendo aqui as conversas no YouTube, tá? Se quiser tirar alguma dúvida, conversar. E, como a Deliane bem falou, eu sou profissional de educação física, profissional da área da saúde, na qual hoje a gente vem desenvolvendo um trabalho, tanto presencial quanto online. Como ela falou, ano passado eu ganhei um título, ano retrasado eu ganhei outro título, ano retrasado, eu fui indicado, né? Mas eu digo uma coisa, se não fosse a Academia das Águias, eu não ia me melhorando. Por quê? Porque não é só conhecimento, é outras habilidades que aqui nesse canal eu venho aprendendo. Então, se você não é inscrito, se inscreva aí e pegue informação com as pessoas que mandaram o link para você, como faz para você se aprofundar mais em alguns assuntos. Turma, transformando um corpo, né? Em dez dias. Como é que se faz isso? A primeira coisa que eu quero que você faça é, eu tenho que mudar, trazer esse desejo de mudança. Porque toda transformação não é só de teoria, tem que ser a prática também, tem que ser da ação. Então, eu quero que você, a partir de agora, diga assim, eu tenho nas minhas mãos a possibilidade de transformar a minha vida. E a saúde ideal, né? A gente fala, desde o ano passado, falando muito de doenças. Vou tomar aqui um fabzinho, porque aí vai ser minha água durante a apresentação. para eu ficar muito motivado. Fico falando muito sobre doença, né? Mas qual é a saúde ideal? Muitos falam que a saúde ideal é a ausência de doença. Mas o Ministério da Saúde, né? A OMS, fala que a saúde pode ser definida como estado do mais completo bem-estar físico, mental e social. Não é apenas só a ausência de enfermidades. Então, como um todo, né? Se você quiser compartilhar aqui no chat do YouTube, diz pra mim, ou no chat do Zoom, né? Porque a gente tem uma sala exclusiva pra galera do Zoom. Diz pra mim, como é que tá a sua saúde hoje? Você tá confortável com a sua saúde física? Com a sua saúde mental? Com tantas informações aí que você diz, meu Deus do céu, eu vou ficar louco. Com o seu social, as pessoas que você está conversando, se relacionando durante o dia a dia. Tá te trazendo bem? Tá te fazendo bem? Compartilha aí. Fala aqui comigo, fala comigo, fala comigo. Porque, ó, eu não tô só online. Eu tô aí na sua casa. Eu quero que você sinta esse calor do Ceará. Aí na sua casa. Porque eu tô pegando fogo aqui. E qual é a realidade da saúde? Se a gente parar hoje pra dizer... Santiago, qual é a realidade da nossa saúde hoje? Quando você olha pra... Pros órgãos públicos, você fica logo com medo. Quando você olha pro particular, na realidade de hoje, você já fica com medo também. Então, eu escolhi essas duas... Essas três fotos. Por quê? Porque quando a gente fala de dar a realidade da nossa saúde, a gente tem que ver, analisar como anda o nosso corpo. O que a gente come. Presta atenção. E como tá a funcionabilidade dos nossos órgãos. Como é que tá teu coração? Como é que tá teu estômago? Teu intestino? Teu fígado? Como é que anda a saúde? Como é que anda a funcionabilidade deles? Será que eles estão funcionando 110%? O meu tá. E eu vou te dizer hoje o porquê ele está. Então, se você seguir tudo que eu vou falar aqui hoje, você vai ter grandes resultados em 10 dias. Segundo o IBGE, cerca de 96 milhões de pessoas estão acima do peso no país. Galera, podem falar o que for sobre o emagrecimento. Mas, ainda é importante a gente falar. Você não está cansado. Porque ainda tem mercado. Enquanto uma pessoa morre, porque a obesidade abre caminhos para outros tipos de doença, nós temos... Você tem mercado para atender. Você tem a opção de mudar a opção de mudar a vida de uma pessoa. De salvar a vida de uma pessoa. Porque o que a gente escuta no noticiário? Que pessoas com algumas comorbidades é mais fácil vir a óbito com o Covid, não é verdade? Então, hoje a gente tem em nossas mãos uma forma de mudar. A gente só não muda por quê? Porque a gente acha que ser saudável, ter um corpo legal, entrar bem na roupa, se preocupar com a saúde, é uma estética. Ai, não! A gordurinha aí que você carrega no seu abdômen ou no seu corpo como um todo não é questão de estética. É caso de saúde. Qual é a realidade atual do seu corpo? Quando você se olha no espelho, você se vê uma pessoa tipo, introvestida, triste, cabisbaixo, ou não, você se vê alegre, feliz. Primeiro, feliz da forma que você é. Mas sabendo que pode melhorar algumas coisas. Galera, é importante você ter a consciência que o nosso corpo não... Eu não durmo hoje e acordo amanhã acima do peso, não. É um processo. São alimentos de anos que eu fui me alimentando mal, fui me alimentando mal e, ó, presta atenção. Uma hora, a conta chega. Uma hora, a conta chega. Eu vou passar esse vídeo aqui, tá? Porque eu sempre comento que não é clichê, tá? Não é clichê. A pipoca, ela nasce de dentro para fora. Pega a visão, pega a visão. O meio externo do milho da pipoca faz com que aquilo que tá lá dentro vira um novo ser. A mesma coisa é a gente. O meio externo, a gente vai absorvendo, 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 tem uma hora que papoca. Uns papoca, papoca mesmo e sai desse plano, e outros mudam completamente de vida. Mas começa aqui, interno. Veja esse vídeo do intestino. Tchau. 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 E esse não intestino, tá? Isso é bem, bem, assim, assim. E o homem é muito fechado. O homem é muito enlatado. Um pouco, um pouco de fundo, um pouco de fundo... um pouco de fundo... Um pouco de fundo... Mais uma vez eu falo, a criança ela vem de bem, a gente não absorveu o teu externo. Aqui sou eu, tá? Falam assim, ah, mas cadê a tatuagem? Vem aqui no meu antebraço, ó, direito. É a minha tatuagem, tá? Porque algumas pessoas comentam assim, isso aí não é tu não, não sei o quê. Essas dobrinhas aqui no pescoço. Isso aqui foi eu em 2019, né? Quando eu comecei a lutar mesmo pra eu ser exemplo pra uma vida mais saudável, é uma vida mais harmônica. Botaram aqui no comentário uma vida equilibrada, não é mais equilibrada. E, em alguns meses, né, eu cheguei a ter esse corpo. Eu tava com 85 e fui pra 75, 76. É quase 10 quilos. E você olha assim e diz assim, ah, mas teve muito sacrifício. Gente, seja qual for o resultado, tem sacrifício. Mas eu não tava procurando esse abdômen trincado. Tava buscando o quê? Saúde e dar exemplo. Porque eu não sei se você sabe, mas eu quero ser pai. E eu quero ver os meus netos. E se eu quero ver meus netos, eu tenho que começar a me cuidar a partir de agora. É a partir de agora que tem que mudar. Eu vou passar aí... Esses vídeos são pessoas totalmente influentes na cidade. Na cidade não, no país, no mundo, né? Porque a quantidade de seguidores que seguem eles são milhares. E aqui tem um médico, que é o Leandro Almeida, né? Que é uma das pessoas que falam muito dessa saúde do intestino. Como todos os dias, todos os dias, em jejum, uma dose de aloe vera. Suco de aloe vera. Que é super natural. Gente, isso não é público, tá? Eu tô querendo compartilhar mesmo com vocês. Vou mostrar aqui. Não vou nem marcar a marca. Pra vocês verem. É esse aqui, ó. É de pêssego. Suco de aloe vera de pêssego. Eu tomo todos os dias em jejum. E diminuiu muito a minha queimação, a minha... Gente, o Erasmo, ele é uma das pessoas mais influentes no meio fitness, tá? Então, quando eu vi esse vídeo, eu disse, poxa vida, se o cara que é uma autoridade no meio fitness usa, por que eu não vou usar? Outra, que é a pugliese. Que poderia chamar néctar dos deuses. Suco de aloe vera. Todos os... Olha, eu tô jogando fora. Todos os dias eu e o Erasmo. Há um tempão já a gente toma em jejum um shot assim, ó gente. Pro Erasmo principalmente, que ele tem gastrite... E outra autoridade. De uma forma ou de outra, eu acho que 90% da população, ela escuta um médico, né? E o Leandro... Compro muitos assim, porque sai mais barato, entendeu? Então, eu sempre compro... Ó, aqui tem 12, né? Eu acho que aqui tem mais também. Então, eu tomo 200ml de babosa todo dia, dessa aloe vera. E é essa aqui, ó. Pessoal, vê direitinho, tá vendo? Amarelinha e tal. Tampinha marrom. Pra vocês entenderem aí qual que é. E eu comecei a dizer assim, pô. Se pessoas de autoridade, pessoas de peso tomam, por que é que eu não vou tomar? Então, o meu primeiro start começou aí. Então, eu comecei a usar o aloe vera, né? É a estratégia que eu, de 2020 pra cá, né? Comecei a usar durante a pandemia, essa pandemia. Por quê? Porque ia ficar mais tempo em casa, as academias fecharam, o que é que eu tinha que fazer. Vamos começar a anotar? Primeira coisa, comecei a me alimentar de forma mais saudável. Turma, é muito importante a gente ter consciência do que a gente come. Lembra, não é da noite pro dia, mas tem uma hora que a conta vai fechar. E se você não decidir hoje mudar, você vai olhar pra aquela comida hoje na sua janta e vai dizer assim, Poxa vida, eu vou ter que comer isso mesmo, né? Aquele pratãozão, aquela gordurona, aquele panelaço de arroz. Então, ó, reflita sobre isso. Reduzir a ingestão de sal. É muito importante, tá? Tanto o sal quanto o sódio, por quê? Porque tem a retenção de líquido. Então, foi uma das formas que eu comecei a tirar o sal da minha rotina. Praticar exercício físico. Eu, como profissional da área da saúde, como profissional de educação física, eu tenho a autoridade de prescrever agora, agora, o que você vai fazer a partir de amanhã, tá? Se você puder, lógico, caminhar. Se você é sedentário e quer sair dessa vida, caminhar 30, 40 minutos, ou caminhar de dia moderada, já é o suficiente. Se você já faz atividade física, não fique limitado porque não tem academia pra treinar, porque não tem box de crossfit pra treinar. Procure na internet, né? Existem pessoas que estão aí prescrevendo treino, treinando coisas mais intensas. Então, você pode, e eu trouxe isso pra minha rotina durante 2020 pra 2021. reduzir refrigerantes, seja qual for a marca, diet, light, qual for a marca, cajuína, né? Que aqui no Nordeste tem uma cajuína que só Deus sabe como é bom. Aí você pode tomar sal, Fábio, viu? Ter bons relacionamentos. Comecei a cultivar melhor os meus relacionamentos. Isso é importante. Se você quer ter novos resultados, cultive as pessoas certas. Como foi que eu disse no começo? Comecei a melhorar a partir do momento que comecei a andar com as pessoas da Academia das Águias. E quem não é essa minha história, sabe que eu não tô falando isso da boca pra fora. dizer não pra qualquer tipo de droga, seja lista, em lista, seja qual for a droga, diga não. Eita, menina, eu cheguei a arrepiadora. Eu vou dizer mesmo, né? Vou dizer mesmo porque todo mundo sabe que eu sou transparente. E por muitos anos da minha vida, desde os 14 anos, eu fumava, né? Teve uma hora que eu comecei a me incomodar porque eu comecei a dar palestras, né? Falando sobre saúde, qualidade de vida. E uma... Acho que é um... Coisa boa que eu tenho, eu sou muito transparente. Então, eu não sei falar uma coisa que eu não faço, né? Então, quando eu falava de fumo, eu não falava. Eu pensava, mas não falava. E de alguns anos pra cá, eu fui tentando, querendo, querendo, querendo. E hoje eu digo, eu parei de fumar. Então, por isso que eu digo. Nenhum tipo de droga, nem bebida, nem algo, nem cigarro, nada. Nada. Melhorar o seu sistema imunológico. Quem é que não quer ter o sistema imunológico fortalecido nesse período? Ter noites boas de sono. Gente, ó, se você tá preocupado, se você tá preocupado com alguma coisa que vai acontecer amanhã, se tiver no seu alcance de mudar, vá lá e mude. Se não tiver o seu alcance, bote seu joelho no chão e bote pra Deus ser Deus na sua vida. Mas, não perca sua noite de sono por probleminhas, por coisinhas. Vai dar certo. Vai se resolver. Boas escolhas no supermercado. A comida, aquele pote de margarina, aquela pratada, aquele refrigerante, não foi pra sua casa da noite pro dia. Não foi. Ele não saiu do supermercado e entrou na sua casa. Aquele pote de sorvete. você que escolheu. Então, vamos começar a escolher coisas mais saudáveis. E uma estratégia que eu comecei a colocar, se não foi de mês em mês, foi de 15 em 15 dias, foi usar o L10. Você sabe, o que é isso? Hashtag L10. L10 é um programa, né, que eu uso como uma estratégia que vem dando muito certo. Por quê? Porque ele não é muito rígido, rigoroso, ele é mais uma liável e eu posso introduzir no período que eu tiver da minha vida. Eu não preciso estar num... Ah, eu tenho que ajeitar isso, ajeitar aquilo pra começar. Não. Agora mesmo, amanhã, a gente pode começar. Então, assim, o L10, ele começou a mudar. Por quê? Porque ele não ia restringir tanta alimentação e eu ia só acrescentar essa estratégia. Quem conhece aqui o L10? Quem conhece? Bota aí um joinha aqui nos comentários do YouTube e compartilha essa live, viu? O que é o L10? É uma limpeza da parede do intestino, eliminando tudo que foi acumulado de anos das micro-vilosidades. Você lembra daquele vídeo que eu passei no começo? Aquilo ali é intestino sujo. E o intestino, ele é... A maior função dele é absorver nutrientes. Então, se ele tá sujo ou se ele tem alguma doença, essas vilosidades... Olha aqui pra câmera. Olha aqui pra tela. Essas vilosidades, tá? Elas absorvem o bolo alimentar. Elas vão pegando os micronutrientes, né? E vai jogando na corrente sanguínea. E se eu tenho essa parede do meu intestino, olha pra mim, suja, como é que eu vou absorver coisas boas? Não sei você, mas eu conheço várias mulheres que têm problema de intestino preso. Eu tinha uma aluna que ela passou, passava 18 dias sem ir ao banheiro. E eu dizia assim, e a pessoa queria emagrecer e não conseguia. Ela queria ter força, disposição, energia e não conseguia. Por quê? Porque o intestino tava sujo. E quando você... Essa imagem que apareceu agora, quando você tem alguma doença, essa parede, ela fica achatada. Então, dificulta mais. O teu sistema imunológico fica baqueado. A tua disposição fica baqueada. A energia pra perder massa gorda, que é a gordura, fica limitado. Então, é muito importante. É muito importante você ter um cuidado especial com o seu intestino. Então, sabendo disso, cara, eu não paro de fazer o L10. Eu não paro. Você vai ver já já o que é que acontece. O L10 é uma limpeza, tá? De 10 dias. Só são 10 dias. É você limpar o seu organismo, limpar o seu intestino, que passou 30 anos sujo. Eu vou te perguntar uma coisa. Quando você olha pra sua torneira, sai, meu, quando você olha pra sua torneira da sua casa, não foi com lodina aí? Você tem que ir lá, passar o pano, passar um sabãozinho, mas só passar água, água, santiago. E não tem intestino. Qual foi o último dia que tu fez uma limpeza? Acho que tá na hora, não tá? Não tá na hora melhorar, botar ele pra funcionar 100% esse intestino. E ele é composto por dois produtos, tá? Que é o aloe vera, que eu falei algumas autoridades falando sobre ele, e o trabore, que é um aliado assim, fenomenal pra quem quer perder gorduras abdominais. O trabore, tá? Ele é rico em picolonato de cromo. Uma informação muito importante. O cromo, ele tem uma função, quando ele entra na corrente sanguínea, esse mineral, de limpar alguns metais pesados que tá no sangue. Então, ele vai lá e elimina. Proporciona o aumento da insulina, que melhora o recebimento da glicose. Menino quase trava a língua aqui. Melhora a circulação sanguínea e a manutenção dos níveis de açúcar no sangue. Falando a grosso modo, o cromo, ele faz com que o pâncreas produza insulina. Então, pra quem tem problemas de diabetes, o cromo é essencial, tá? E com isso, ganha mais energia, né? A queima de gordura e a construção de músculo. Vitamina A também é rico no trabore, tem um efeito antioxidante e assim, ela evita a ação de radicais livres. Turma, toda vida que você escutar a palavra radicais livres, você precisa ter cuidado. Porque esses radicais livres, ele fica destruindo as células. Então, quando eu tomo o trabore, que é rico em vitamina A, eu tô jogando no meu corpo antioxidante, evita doenças e fortalece nosso sistema imunológico, né? E a vitamina A, ela é boa pra pele, pro cabelo e pra visão, não só pro sistema imunológico. Óleo de cártamo, né? O óleo de cártamo associado com o cron, ele contém ômega 6, que acelera a queima de gordura marrom e vai buscar a queima da gordura branca, que é essa gordura mais saliente do nosso corpo, que fica depositado nas regiões abdominais e, ó, não é só no abdômen. Pra muitas mulheres tem dificuldade de vapecer braço, porque é um depósito de gordura. Quando eu uso o ultrabore, que contém óleo de cártamo, a queima dessas gorduras são mais rápidas, tá? Vai afinar a cintura e reduzir as medidas. Por quê? Porque quando eu quebro as moléculas de gordura, eu diminuo a circunferência do meu corpo. e óleo de coco, que contém vitamina E, né? E age no combate de radicais livres também. Atenção, mulheres. Quem é que tem aqui celulite? A vizinha, né? Porque você não tem, não. Tem, não, porque você usa o ultrabore. E o aloe vera? Turma, o aloe vera é um produto que eu sempre digo assim, cara, hoje me perguntaram assim, Santiago, eu posso tomar aloe vera todo dia? Eu digo, minha filha, eu tomo há cinco anos e nunca tive problema algum. Pelo contrário, só tive melhoras, né? E aloe vera, turma, é rica nisso, saponinas, antracnonas, liridina, enzimas, tem 12 vitaminas, 18 aminoácidos, 20 minerais, 200 bioativos, e a semanana. A saponina, tá? Ela é responsável. Ela vai prevenir, ela vai prevenir a alteração no nosso DNA. Olha que fantástico. Quantas doenças você já ouviu falar que foi um problema que houve no DNA na divisão celular que ocasionou aquilo? Eu não vou falar o nome de doença nenhum aqui. Aquela doença estava num tal órgão, se dividiu e foi para outro órgão. Por quê? Porque o DNA ficou comprometido. A saponina ajuda a manter a saúde desse DNA, né? e é antibactericida também. Antracnomas é um laxante totalmente natural e também antibactericida, antifugicida e antivirucida. Então, assim, combate tanto vírus, quanto bactérias, quanto fungos. Quando eu tomo uma dose de aloe vera, olha a quantidade de benefícios que eu tenho para a minha saúde. a lignanina ela é fundamental. Porque todo mundo diz assim, Santiago, mas por que é que a aloe vera é tão mágica? Realmente é uma planta abençoada por Deus. A lignanina ela tem o trabalho de pegar aquele micronutriente e levar direto para a célula. Então, ela é um transportador natural. Muitas vezes a gente precisa de ter outros receptores para levar algo para a célula. Mas dentro da aloe e da babosa existe a lignanina. Aí você vê também que tem enzimas. E as enzimas melhoram as reações químicas da célula. Turma, por isso que quem usa psicos, já viu quem usar aloe vera, fica doente fácil, fica triste fácil, porque ela é rica nisso tudo. Então, ela acelera, as enzimas que tem no aloe vera, acelera o processo da célula. se eu precisar de uma cicatrização de uma azia, vou dar um exemplo aqui, que aquela região da mucosa do estômago está inflamada, o processo de cicatrização nela, lá no estômago, vai ser mais rápido. Vitaminas, e quando eu falo em 12 vitaminas, quem aqui já ouviu falar sobre o benefício da vitamina D? Vitamina C. você sabia que quando você, eu não vou falar a marca, mas coloca aquele comprimido na água e sai, a vitamina ali, já foi evaporada. Primeira ida no banheiro, você já joga tudo, elimina tudo. E aquilo que era para fortalecer as suas células, não. E aqui, não. A aloe é rica em 12 vitaminas. Aminoácidos, 18 aminoácidos, e um dos que eu quis trazer aqui para você foi o triptofano. Por quê? Porque, como eu já falei, quem toma aloe vera não fica triste, porque é rica em triptofano. E o tripto, ele é essencial, né? Ele é essencial na produção do hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da felicidade. Por isso que se você um dia entrar aqui no Zoom, todo mundo no Zoom, são várias, vários rostos sorrindo, felizes. Se você está no YouTube e já tomou aloe vera, você vê essa diferença. 20 minerais, né? E um dos minerais que contém na aloe vera é o zinco. Outro mineral aí que você está ouvindo falar direto. Então, durante 10 dias, eu faço esse uso e olha os benefícios que eu estou trazendo para o meu corpo. deixo de ah, não, eu vou fazer isso e não, eu vi uma blogueira dizendo que isso... Não, gente, para. Para de ficar às cegas. Para. Isso aqui dá certo. Isso aqui dá certo, já vem dando certo, vem mudando, vem salvando. Tem vários depoimentos aí de pessoas que toma, faz o que é para ser feito e tem bons resultados. tem 200 bioativos. O corpo vai funcionar. Isso no seu corpo vai funcionar de 200 formas diferentes. É a cicatrização, é sem espinha, é o cabelo melhor, a unha melhor, a pele melhor, o intestino funciona, o estômago funciona, a mucosa da boca fica sarada. E a semanã, eu chego, eu grifei, por quê? Porque a semanã, ela é uma propriedade muito forte para o nosso organismo. Por quê? Porque ela fortalece a barreira celular. Então, quando eu tenho uma célula muito fortalecida, ela fica, o vírus, a bactéria, os fungos, fica mais difícil destruir aquelas células. Então, o consumo do aloe vera aumenta mais ainda a produção de a semanão no nosso corpo. Fortalece mais as barreiras do nosso corpo. E aqui é uma estratégia que, do L10, como utilizar durante o dia a dia. Papel e caneta aí, ou então bate o print aí dessa tela, tá? Você que está no YouTube. De manhã, de tarde, de noite. três momentos. Meia hora antes do café, meia hora antes do almoço, meia hora antes da janta. De 20 a 30 minutos, tá? Você vai tomar 100 ml de aloe mais duas cápsulas de ultra-bore. Isso eu venho fazendo desde o ano passado. Antes mesmo, né? Mas desde o ano passado. Gente, olha, nem resfriado eu pego. nem resfriado. Eu pego. Aí você deve estar se perguntando assim, mas aí, Thiago, o que é que eu vou fazer durante 10 dias para transformar o meu corpo? Primeiro, eu já te dei uma lista de 10 coisas que você tem que fazer. Segundo, colocar isso aqui na sua rotina, tá? Colocar isso e parar de dar desculpa. Para de dar desculpa. Por quê? de manhã, de tarde e de noite. Independente do que você vai comer, eu vou ser bem sério para você. Quem quer ter resultado muda as suas atitudes. Será que realmente eu quero ter mais saúde, eu vou continuar comendo pizza, continuar com o túmulo refrigerante? Tem que mudar. Tem que levar isso. Ah, não posso mais. Pode, meu amor. Pode. Mas não todo dia. Esporaticamente. Seja exemplo para os seus filhos. Então, de manhã, 100ml, duas cápsulas de ultra-bore. Antes do almoço, a mesma coisa. E uma média de 8 copos com água, de água, que seja, assim, mais de 100ml também, tá? Para a gente bater, assim, tipo 2 litros de água por dia. Isso vai ajudar muito. E aqui é um resultado, né? Dois resultados que nós tivemos. Você vê aqui essa pequena barriguinha aqui, bem saliente, né? Nossa amiga Suelen Mello. E ela postando na foto no espelho o resultado que ela teve, né? E esse aqui eliminou em 10 dias 5,2 kg. Essa daqui. Tem as informações mais detalhadas que na foto aí tá manchada. Mas é fantástico. Você não levou o seu corpo para uma dieta muito restrita. Não pode, não pode, adaptou os seus dias e acrescentou aloe vera e o trabalho. Aí eu vou passar esse vídeo aqui para finalizar. gente, esse vídeo, né? É bem interessante porque essa senhora ela é um ícone, assim. Todo mundo olha e diz nossa, que legal. Mas ela precisou mudar, ela precisou dar o start, né? E eu estou aqui dizendo que você tem a opção. Eu sempre digo assim, como é que você quer sair da quarentena, cara? Como é que você quer sair dessa pandemia? como é que você quer chegar na melhor idade? Será que realmente fazendo o que você faz hoje? Você vai ver os seus netos, você vai ver o seu filho crescer, você vai ter saúde. Ei, você vai ter saúde para acompanhar o rojão do seu filho que ele quer brincar e tu, ai, cheio de dor, cheio de problemas. Porque assim, cara, no meio da pandemia, teve um cara lá no Ceará que ele deu uns gritos assim no YouTube e eu dei o start, eu mudei. Por quê? Porque quem mandou esse link sabe como você pode adquirir esses produtos, né?